Aí é o trio de Natal galera É nóis mesmo É Só alegria Vamos lá brincar um pouquinho Vamos lá Música Você passou ali? Claro Passou aqui, com certeza Caramba Passou aqui Passou justinho Passou tudo Passou assim O que é isso? . . . . . . Não, 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 não. É o caminho dele, cara, é o caminho. É o caminho dele. Vamos lá. 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 Vamos lá.